Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Manuel Gomes aparece beijando moça, aparentemente muito mais nova que ele e público pede pra ele tomar cuidado, mas e aí, o que será que vem acontecendo? Manuel Gomes está certo de beijar algumas de suas fãs? Ele está errado? Será que esse beijo aí é um suposto namoro de Manuel Gomes ou não passa de um marketing? Eu vou explicar tudo pra você neste vídeo. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ver o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, dessa vez vamos voltar a falar sobre Manuel Gomes Caneta Azul, ele que está no hype novamente, fazendo sucesso gigantesco nas redes sociais. Inclusive, como vocês vêm acompanhando o canal Emerson Weasley, sabe que eu trouxe uns dois ou três vídeos falando da música Laele, que ele gravou o lado de Thierry, que é um dos sucessos desse verão, uma música que já consta aí com milhões de visualizações nas redes sociais. Após todo o sucesso de Manuel Gomes aí ultimamente, ele vem viajado aí por diversas capitais, inclusive na semana passada ele estava em Salvador, na Bahia, e nesta semana ele está em Fortaleza, no Ceará. Porém, um fato curioso chamou a atenção nas redes sociais no dia de hoje, isso porque Manuel Gomes apareceu beijando um aloeiro em suas redes sociais. E não para por aí, ele foi lá, postou essa foto no seu feed lá no Instagram, e também postou um vídeo. E de imediatamente, diversas pessoas começaram a criticar, meio que a não atitude de Manuel Gomes, mas o fato dele estar hypado e algumas pessoas, entre aspas, querem se aproveitar do seu sucesso. Mas, e você, o que é que acha? Eu vou ler aqui para vocês, primeiramente, a legenda, que eu acredito muito bem agora que seja a pessoa que cuida da rede social de Manuel Gomes, postou, e logo depois vou mostrar para vocês as imagens que estão circulando nas redes sociais, e também alguns comentários das pessoas que estão preocupadas aí com Manuel Gomes nesse exato momento. Até porque Manuel Gomes, querendo ou não, apesar de estar fazendo esse grande sucesso, dá para nós percebermos instantaneamente que ele é um cara meio que, digamos de passagem, que inocente, né, velho? Não tem muita noção das coisas. Acredito que as pessoas também estão certas de se preocupar com Manuel Gomes, pelo simples fato de nós que somos homens, sabemos nitidamente como é que estão as coisas hoje em dia. Muitas mulheres gostam de se aproveitar ali do artista em si. Não estou dizendo que esse seja o caso dessa moça, tá, gente? Que eu não sei o que realmente está acontecendo. Não sei se vai ser uma música ali, ou se foi ali e não passou de somente um beijo. Manuel Gomes está namorador. Mas enfim, rapaziada, e aqui, ó, lá na foto de Manuel Gomes, onde ele aparece beijando essa menina, Manuel Gomes, caneta azul. Gente, eu sou somente primo e empresário de Manuel Gomes. Aqui, acredito que quem escreveu foi Joab. Continuando falando assim, não sou o baú para guardar segredo. Olha só isso. Depois de Maura, Samara, Seissa, poderá vir mais música nova por aí para vocês. Eu, particularmente, gostei muito dela. Mas todas as escolhas e decisões são totalmente de Manuel Gomes. Mas seja qual for, sempre ele terá meu apoio de Nossa Família Joab. Mas uma dica, estamos em Fortaleza. Foi isso aí que na legenda da foto lá colocaram. E automaticamente ficou a dúvida na cabeça das pessoas. Será que essa legenda aí, Manuel Gomes, estava beijando ali a moça mesmo? Ou será que estavam ali gravando um clipe para música nova? Não se sabe muito bem agora. O que se sabe é que diversas pessoas começaram a alertar Manuel Gomes nos comentários. Fazendo um dos comentários que me chamou bastante atenção lá na publicação, foi se falando assim, cuidado para depois não receber um processo por aproveitadores ou aproveitadoras, alegando assédio, Manuel. Muito cuidado. Aí outra pessoa falou e colocou assim, depois não fique aí querendo beber veneno. Ou seja, para Manuel Gomes tomar muito mais cuidado ainda. Outro comentário falou assim, Olá meu amigo, cuidado com as interesseiras. Ou seja, muitas pessoas estão preocupadas aí com esse beijo de Manuel Gomes. Mas e você, o que é que acha se o Manuel Gomes estiver namorando mesmo essa menina aí? Vocês acham que ele está certo, está errado? O que é que vocês acham de o Manuel Gomes começar a aproveitar um pouco mais da vida e beijando algumas garotas? Deixe aqui embaixo nos comentários. Só lembrando a vocês e ressaltando, ninguém, absolutamente ninguém, assim, fora ali seus empresários e tudo mais, sabe o que realmente está acontecendo. Se Manuel Gomes está namorando mesmo ou se é marketing ali para uma música. O que se sabe, como eu falei para vocês, algumas pessoas estranharam isso aí e começaram a alertar Manuel Gomes lá nos comentários. Eu acho isso muito bacana da parte de algumas pessoas alertarem, né, velho? Porque nós sabemos muitas das coisas que aconteceu nisso. Outro fato também que eu acho muito, que muitas pessoas, quando estouram na mídia, deveriam muito prestar atenção é nessa questão de ir para alguns podcasts. Eu lembro muito bem do meme aí, Bora Bill, Bora Bill. Ele foi no podcast aí, ele teve uma frase meio que preconceituosa para as pessoas que estavam assistindo. Muitas das vezes, pelo fato de, naquela época de Bora Bill ali, ele ser um cara, digamos de passagem, que meio leigo nessa questão de que é preconceito, de que não é. Pelo fato de você morar no interior ali, em algumas frases, você crescer com aquilo, achar que é normal, chegou lá no podcast, ele ao vivo para milhares de pessoas, acabou falando, e o próprio dono do podcast foi lá e cancelou ele. Então, assim, uma dica também que eu daria para algumas pessoas que estão começando agora, tome muito cuidado com o podcast, porque muitas das vezes, o apresentador não está ali para lhe ajudar e para agregar na sua carreira, e sim para querer ali lhe cancelar. Mas, enfim, rapaziada, isso foi o vídeo de hoje. Deixe que baixe comentários a sua opinião sobre tudo isso, pois o comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado, Sâncio. E até aqui, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho